E falando em destino, o programa Na Montanha, imperdível, leva você para conhecer o Palácio do Governo. Palácio Boa Vista, com muito estilo. Vir a Campos do Jordão tem pura obrigação conhecer o Palácio do Governo. O Palácio Boa Vista foi inaugurado em 1964 pelo, até então, governador Adhemar de Barros. Naquela ocasião, Palácio de Veraneio. Hoje é chamado Palácio de Inverno. E a gente que fala de estilo, é importante dizer que o palácio é de estilo historicista, que é o estilo dos palácios campestres europeus. E a fachada tem uma super influência neogótica. Fundada em 1989, a Capela São Pedro Apóstolo foi um projeto de Paulo Mendes da Rocha. Ele, até então, projetou duas capelas no Brasil. Uma aqui e outra no Nordeste. Agora vamos conhecer, vamos lá! O Governador do Estado de São Paulo tem dois palácios. O Palácio Bandeirantes, que fica em São Paulo, e o Palácio Boa Vista, aqui em Campos do Jordão. O Palácio Boa Vista está sediando essa exposição, que é a narrativa do tempo. O móvel no acervo dos palácios. Esse panorama de estilos de imobiliário é o que a gente vai ter a oportunidade de ver uma parte nessa exposição. Vamos conhecer? Logo que a gente entra na exposição, tem umas maquetes que são relatos da utilização de imobiliários do século XVII até o século XIX, aqui, que eram utilizados nas capitanias. Está vendo essa cômodazinha? Ela é uma cômoda mineira do século XVIII. Nós vamos ver, daqui a pouco, o tamanho original. E a gente que fala de estilos, olha que interessante o estilo dessas cadeiras. Essa, por exemplo, tem um espaldário alto. Quanto maior o espaldário, o encosto, maior era o cargo da pessoa para sentar aqui, como no caso da monarquia. Ou então, olha o design dessa cadeira, que é uma cadeira de canto. Nessa exposição, a gente vê o móvel no espaço íntimo da casa. Então, antigamente, era muito difícil ir para as igrejas. Então, as pessoas costumavam ter nas suas casas o geno flexório, para você ajoelhar, e o oratório. Esse espaço é um espaço bem feminino. Então, a gente tem a penteadeira, a máquina de costura, e tem uma coisa que era bem usual na época, que era o urinol, comumente chamado de pinico. Lembra da cômoda mineira de época? Essa daqui é a original. Esse é o gabinete do governador. O turista pode seguir o percurso e fazer o resto da visita na área privativa residencial. Para nós, quanto programa, a gente tem que parar a gravação por aqui. Essa sala, ela tem o piso todo de machetaria em Pau Brasil. Ainda, nas paredes, a gente consegue ver os originais de Tarsila do Amaral, que fez parte dos cinco modernistas. Nós temos também aqui mobiliário de época, super preservado. Essa sala tem muito estilo. E essa exposição pode ser visitada até abril. Abril de 2014. E é gratuita. E é gratuita. É gratuita. É gratuita.